E olha, o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual vai atuar de forma estratégica durante as eleições de 2024. Foi estabelecido que o patrulhamento ostensivo do BPRE não deve comprometer o direito de ir e vir dos eleitores. O Tony Black está ao vivo com os detalhes a respeito desse patrulhamento, desse trabalho. Black, você está ao vivo. Quais as informações? Ele está pronto? Avisa lá ele que ele está ao vivo. Quais os detalhes? É com você, meu primo. A gente estava procurando aqui um retorno. Ainda não deu tempo de chegar na sala de retorno, mas eu estou aqui ao lado do Major Fábio. Ele que é o comandante do BPRE, o batalhão que cuida das rodovias estaduais. E ele vai realmente falar exatamente esse assunto. Ele falava para a tropa dele aqui. Ele reunido com a tropa. Bom dia, o senhor está ao vivo. Qual é o procedimento do batalhão? Porque nós estamos em período eleitoral. Tem a diferença, é claro. Não é um trabalho comum. Bom dia, o senhor está ao vivo. Quais as suas diletrizes que o batalhão vai seguir nessas eleições, comandante? Bom dia, Black. Bom dia, os telespectadores da Antena 10 e o pessoal do estúdio. Realmente, agora no dia 27 de setembro foi expedida uma portaria do senhor juiz eleitoral aqui da nossa comarca Terezinha e do nosso secretário de Segurança, dando as prioridades para o BPRE atuar no dia do pleito. No dia do pleito agora, dia 6. Dia 6 agora, próximo domingo. E, porventura, no dia do segundo turno. Então, nós vamos continuar atuando nos nossos postos de barreiras, como a gente atua diuturnamente. A maioria do nosso efetivo vai para o interior, mas nós vamos, uma parte do efetivo ainda fica aqui fazendo o policiamento aqui nas saídas de Terezinha. Então, a gente vai atuar de uma forma mais tranquila, a gente não vai fazer bloqueios visando aquela questão do licenciamento do veículo atrasado, a questão da habilitação atrasada, não. A gente vai garantir que o eleitor tenha a livre circulação. Não tem aquela desculpa, né? Isso. Lógico que os sinistros, os acidentes, a gente continua fazendo, como a gente sempre faz, a gente dando todo o apoio, atendendo as ocorrências de acidentes de trânsito, mas essa parte aí das infrações administrativas, a gente vai se isentar desse tipo de bloqueio. Eu não sei que seja um potencial crime, que a gente esteja no flagrante, a gente pegando o crime. Não, é a gente vai fazer o que manda a lei. Então, o conselho para quem vai passar nas PIs... O conselho para quem vai viajar, o conselho é aquele conselho que a gente sempre dá nessas datas. Verifique a situação do veículo, a questão de fluido de freios, questão de pneus, mantenha a velocidade que é exigida na via, não misture, não misture álcool com direção. Essa mistura é perigosa e, por vezes, ela é fatal. Outra coisa, a gente quer garantir que você tenha o direito de fazer a sua livre escolha no seu município, escolher seu gestor, é um direito lá, o voto, é um direito sagrado da democracia. Então, vamos viajar com tranquilidade para que a gente possa exercer esse direito do voto com toda a tranquilidade possível. Comandante, muito obrigado pelos esclarecimentos. Minha preferida, deixa eu te dar uma notícia aqui. Você viu aí que ele tem um dono da palavra, deixa eu te contar. É jornalista, formação de jornalismo, o nosso comandante Fábio, aqui do BPRE. Ele estava me dizendo, olha, Tony, quando, daqui a uns 10, 15 anos aí, quando eu for para a reserva, eu vou trabalhar contigo lá. Fala lá com a preferida. Então, está aí, já aqui no ar, a gente fala dessa possibilidade exatamente de se eu trabalhar com a gente aí, minha preferida. Volto com você. Vai ser um prazer enorme, Tony Black. Uma honra, viu? Assim como você, o Major Fábio, também. Muito obrigada pelos detalhes, pelas informações. A gente segue acompanhando todos os detalhes, as estratégias utilizadas pela segurança para garantir realmente tranquilidade a esse pleito eleitoral. Então, vamos lá.